Saudações transportadoras, Léo Doca na área. Sejam bem-vindos a mais um vídeo sobre a vida em movimento aqui na TV Transporta Brasil. O canal que traz para você todo dia útil vídeos e conteúdos sobre a vida em movimento, sobre o transporte e a logística e sobre a tecnologia da mobilidade. E você que transporta o Brasil de verdade, já começa o vídeo deixando aquele joinha que ajuda muito o nosso trabalho. E olha, se você ainda não for inscrito no nosso canal, se inscreve aí e ativa o sininho para receber todas as notificações dos nossos conteúdos. Hoje nós vamos falar sobre logística e a importância que é o abastecimento de peças para uma montadora, uma fabricante de caminhões. A gente visitou o Centro Logístico de Peças da Scania, que tem novidades para o mercado. Se liga aí. Imagina o trabalho que dá manter uma frota de milhares de caminhões e ônibus rodando sem faltar nenhuma peça e sem deixar o cliente na mão. Essa missão é do Centro Logístico de Peças da Scania, em Vinhedo, no interior de São Paulo. E ele armazena mais de 40 mil itens nessas estantes gigantes aí, que só podem ser acessadas por meio desses equipamentos elétricos. Aliás, todas as empilhadeiras e máquinas de movimentação de carga dentro da estrutura são elétricos. A logística da Scania no Brasil é global e eles trabalham conectados com a matriz que fica lá na Bélgica e faz um despacho de mais de mil toneladas de cargas todos os meses para 180 pontos espalhados pelo Brasil, contando a fábrica de São Bernardo, todas as concessionárias da rede Scania, pontos de vendas e oficinas dedicadas de clientes, mais Europa e as Américas. E para dar conta de todo esse trabalho, a logística da Scania acaba de anunciar um investimento de R$ 65,7 milhões. Esse dinheiro vai ser usado para ampliar a estrutura do centro de distribuição de R$ 15 mil para R$ 22,5 mil metros quadrados e também para investimentos em tecnologias e processos logísticos. Todos os dias, o centro de peças é demandado por alguma concessionária, pela fábrica ou por algum cliente da Scania que precisa de um componente ou de uma peça de reposição para fabricar ou fazer a manutenção de algum produto. Quando o pedido chega, ele é analisado pelo sistema eletrônico da logística da Scania que imediatamente informa o local onde a peça está guardada e uma dessas milhares de posições de paredes e caixas do armazém aí. O item é rapidamente separado e segue para a expedição para ser enviado e pode chegar a qualquer ponto do Brasil em um tempo médio de 2,5 dias. E o lugar não tem somente peças para caminhões novos não. Olha aí, está aí esse jacaré para provar. Ele representa os milhares de caminhões das mais diferentes gerações da Scania que ainda estão rodando por aí e que eventualmente precisam de alguma manutenção para continuar o seu trabalho. É por isso que o armazém tem tantos itens diferentes, totalizando as mais de 40 mil peças que a gente falou no comecinho do vídeo. Segundo a Scania, 60% de tudo que está aqui é importado. 25% vem de fornecedores locais e 15% vem da fábrica em São Bernardo do Campo. E a Scania usa os modais rodoviário, marítimo e aéreo para receber e despachar todas essas peças. E é por isso que o centro logístico fica em Vinhedo, pertinho da Rodovia dos Bandeirantes, do Rodoanel Mário Covas e do Aeroporto de Viracopos. E quando você trocar uma peça original no seu Scania, vai ser daqui que ela vai sair. É isso, espero que você tenha gostado do vídeo, obrigado por ter assistido até aqui. E se gostou, deixa o like se não deixou ainda, porque ele ajuda demais aqui no nosso trabalho. E se inscreve no canal para receber as notificações. E olha só, se você quiser ficar sabendo ainda mais sobre o transporte e a logística, a vida em movimento, é só seguir a gente aqui nas redes sociais do Transporta Brasil, no arroba Transporta Brasil. E para você acompanhar o nosso noticiário diário, é só acessar o nosso site, o transportabrasil.com.br. Valeu demais, eu te vejo no próximo vídeo. Até lá!